Então para hoje eu gostava de sugerir a exposição da Pauliana Valente Pimentel, que se chama A Vida é Feita de Likes. É uma exposição muito especial porque a Pauliana é uma fotógrafa já muito premiada e que tem um trabalho sério e muito especial, mas que fez esta exposição que é muito pequenina, a partir de 8 mil fotografias que ela tinha no Instagram e fez uma exposição com fotografias da vida pessoal dela. Portanto, é uma espécie de diário e eu acho muita graça porque para já ela utilizou esta expressão, que é uma expressão dos adolescentes, mas que também nos é muito próxima das redes sociais. É a minha sugestão para hoje.